Arroba Estefano Zacchini no Instagram pra você seguir a partir de agora e conhecer todo o trabalho desse querido. Quantos anos você já tá com a gente, hein, Estefano? Dez anos. E é disso que eu queria falar um pouquinho. Posso? Eu tenho dois minutos pra falar? Pode. É, eu não posso falar muito porque senão eu vou começar a chorar. Mas o Mulheres teve importante na minha vida desde que eu comecei a minha carreira. E eu não acho... Eu não acho legal eu dar outra notícia em outro veículo que não seja de mulheres. Então, desde o Masterchef, que eu saí do programa, na semana eu já vim pra cá. Desde o meu namoro, desde o meu casamento. E agora com essa notícia que eu fui promovido. Você vai ser pai? Sim. Aceitou! Essa é a melhor fofoca! Essa é a melhor fofoca! Eu tô tremendo, hein, gente. Ai, gente, que legal. Gira aqui sua boca. E quantas semanas já tá? Vai ter um paguzinho! Parabéns! 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 Como é que você segurou isso? Não tá no fim! E eu consegui! Ai, que legal! Ai, que legal! Parabéns! 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 Tão gostando muito do doce, né? Foi bem! Olha, eu tô tremendo ainda! Agora tá explicado! Tá explicado porque ela tava distraída ali, ó! A gravidez faz isso com a gente automaticamente! É porque você ficasse olhando pra ele e ia chorar! Eu ia chorar, pelo segredo! Eu ia chorar, pelo segredo! Vocês descobriram? Faz quatro dias! Seis semanas eles falam já! Faz quatro dias nós descobrimos! Ela tá no comecinho da gravidez ainda! Seis semanas, mas tamo aí! Parabéns! 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 Feliz! Tão feliz! Parabéns! Eu preciso falar na mulher! Muita saúde! Muita saúde! Muita saúde pra esse bebezinho Zacchini, né? Muito bem! Que a família agora vai ficar ainda mais especial! Vai ficar muito doce! Vou pegar o meu que foi em C! Parabéns! Que coisa linda! Agora você pode falar à vontade! Você tá se sentindo bem? Eu tô com alguns enjôos! Alguns enjôos! Mas a minha médica falou que é muito normal, né? E aí é só o mais o enjôo e muito sono! Muito sono! Muito sono! Nesse começo a gente precisa ir pro Ninho, né? Jogando! Caquetinha! Eu tomava banho e dormia! Mas aí ele tá cuidando bastante de mim! Eu imagino! Tá cuidando bastante! Não tá precisando pegar peso! Ah! Bonitinho! E agora a gente vai tirar umas férias, então vai ser pra descansar um pouquinho também! Aliás, tem gente perguntando se vocês vêm aqui na festa junina de quarta-feira! Esse é um dos motivos pelos quais o Stefano não vai estar com a gente na quarta-feira! Pois é! Vocês viajavam tirar férias merecidas, né? Sim! E olha como é as coisas, né? As férias... Nós estávamos planejando as férias pra providenciar o bebê! Mas ele chegou! Ele chegou! Ele quis se passear junto! Foi Bete! Lógico! Não é bom nem nada! Quantas vezes eu falei nessa vez, hein? Foi Bete! Não sei o que! E hoje... Hoje eu acerto! Fim! Muito bom! Parabéns, gente! Vocês merecem! Parabéns, gente! Parabéns, etc! É... Tito agora para a gente!